No céu de julho já vale o espetáculo, mas o IP roxo achou que era pouco, ou teve inveja, sei lá, e resolveu dar o ar da graça um mês antes da primavera. E chegou chegando, roubou a cena até nos cartões postais da cidade. Ou melhor, deu mais graça a monumentos como a Praça do Ratinho ou a recém-reformada Estação Ferroviária. Fala aí se a Goiás com esses tufos perfeitos também não ficou mais bonita. E a flor enfeita a paisagem até quando morre esparramada no passeio. Também aproveita qualquer espaço, como o cantinho deste condomínio. No autódromo, salvou o cenário desidratado de inverno e brotou de carreirinha ao pé do muro do circuito. E acredita que inventaram de batizar essa escultura colorida com um nome bem esquisito? Tabeluia. Os índios é que acharam melhor chamar de IP. IP ficou. Na língua deles quer dizer apenas árvore cascuda. E desde 1978 é, por lei, a flor símbolo do Brasil. Por enquanto, na sequidão de Goiânia, só brotaram as de cor roxa. Antes da primeira chuva, ainda virão os IPs amarelos e brancos. Até lá, o Violeta terá desaparecido. O show dura poucas semanas e, como convém aos talentos que arrebatam plateias, o nosso astro se apresenta em curta temporada. E apesar de orgulhoso e exibido, ele não cobra ingresso. Então aproveita. É de graça. Legenda Adriana Zanotto